Olá galera, boa noite! Renatinha corado aqui, boa noite galera! Esperando só a galerinha entrar aqui, Zé, já vou te chamar. Ó Renata! Fábio França! Leandra, querida! Bom, vou aqui abaixar, galera. Ei galera, boa noite! Pra quem eu não conheço, eu tô vendo umas carinhas aqui que eu não conheço. Meu nome é Bruno Mariós, eu sou diretor aqui de produção e idealizador da Palavras e Produções, que é uma produtora cultural aqui no Rio de Janeiro, eu sou formado em produção e política cultural. E hoje a gente tem um papo aqui sobre carnaval. Então, botei a camisinha mangueirense, essa é a minha camisinha de sorte. E aí eu quis fazer também uma brincadeira, uma analogia aqui, né? Brasil com Z, que foi o carnaval que a mangueira ganhou em 2002. A gente tá em 2020, 2002, aí quis fazer essa brincadeira. Vovó quer baixar? Não entendi, Leandro. E aí a gente tá fazendo uma brincadeira aqui também, né? Que a gente tá precisando de um Brasil com Z, né? Acho que um Brasil meio cabra da peste, um Brasil mais nordestino. Então, eu queria, na verdade, apresentar, dizer que eu tô aqui novamente na minha varandinha aqui. É onde eu tenho ficado esses 100 dias. Hoje eu tô fazendo 100 dias aqui na minha casa. Não tenho saído. E aí a minha única visão que eu tenho mais de liberdade é essa aqui. Que é a visão da minha sala, assim, que é uma visão que eu digo que é quase uma visão de infinito. E aí é isso. Então, estou aqui com a minha camisa da mangueira pronto pra receber o nosso ilustríssimo convidado dessa noite, que é o José Antônio. Ele é um cara, é um produtor cultural incrível aqui no Rio de Janeiro. Ele tem um prêmio chamado Plumas e Paitês Cultural, que já acontece há 16 anos, né? E aí o Z vai falar um pouquinho pra gente mais sobre esse prêmio. Então, Zé, me dá um oizinho aqui pra eu poder te chamar. Me dá um oi de novo, que você foi lá pra cima e eu queria te chamar. Me dá um oi aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu consegui já fazer uma transmissão. Consegui, consegui. Tá aguardando, tá chamando. Eu vou dar uma encostadinha. Se estiver muito longe, galera, me avisa, tá? Êêêê! Agora foi. Foi. Entrou. Entrou. E aí? Tudo bem? Boa noite a todos. Tá tudo ok? Eu ia te pedir como a gente faz políticas de acessibilidade antes pra você se apresentar e descrever onde você tá. O que é que tem atrás de você, os elementos, tudo direitinho. Ok. Pessoal, eu tô aqui no escritório onde a gente trabalha, em Jacarepaguá, na Taquara. Eu tô trajando uma das blusas do Plumas, por acaso. É azul e a homenagem ao nosso homenageado desse ano, que é o querido produtor, entusiasta, empreendedor, Maurício Matos, que a gente pretende ainda esse ano, se Deus quiser, e passar toda essa pandemia, homenagear, junto com todos os premiados desse ano, é uma bola polo azul com a logo do Plumas, confeccionada pela nossa querida parceira Leninha Transfer. É, tô com o chapéu, não por acaso, vestido que o querido Monarco, que nós já homenageamos em 2016, mas que também o Maurício Matos utiliza, então eu tô assim, eu tô no estilo desse ano, pra não descaracterizar muito, né? E aguardando aí pra gente bater um papo, eu acho que é isso. Atrás de mim tem um troféu em primeira mão, que eu depois vou apresentar mais de perto, que é o troféu em homenagem ao querido Maurício Matos. Que é uma criação do nosso querido amigo, designer, talentosíssimo Levi Sintra, que há 10 anos, 10 não, desde, vamos fazer as contas, 12 ou 13 anos, ele encanta os nossos premiados com a sua arte do troféu, toda inspirada no estúdio que a gente faz, pra agraciar os nossos queridos artistas, que a gente tanto gosta e admira do Carnaval. E pra lembrar também, amigo, que o Levi é o que faz as nossas artes aqui, de todas as lives, então, quem tiver aí, a gente vai botar o arrobazinho dele aqui embaixo, quem tiver precisando de uma criação, ele é criador, gente, ele é um cara incrível que cria também artes gráficas, então, botando aqui o arroba dele aqui embaixo, acho que quem quiser contratar o Levi, chama ele lá no Instagram, né? Isso, o Levi cria tudo, até, eu acho que ele tá fazendo até nota de 100 agora. É, nesse momento, tá todo mundo se recriando, né? É, se reinventando o Levi pra criar com ele mesmo. A gente dá um ponto, de um ponto ele já traça uma coxa inteira e a gente fica, opa, era isso aí que eu queria. Isso é criatividade, né? Zé, queria que você se apresentasse. Eu já vi que tem muita gente conhecida, mas tem uma galera que é daqui do canal, então, queria que você se apresentasse pras pessoas, dissesse um pouquinho quem é o Zé Antônio na vida, esse produtor cultural, que, além, assim, as pessoas do carnaval, que também conhecem só o Zé Antônio como do carnaval, mas que você também é um produtor, um diretor de produção, um produtor cultural, que estudou produção cultural e tá em diversos e outros campos, não só do carnaval, né? Eu vou iniciar com essa frase aqui que eu tenho tido assim como lema, não sei se vocês conseguem ver, conseguem? Não, lê pra gente, tá, 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 tá embaçado. Onde não há cultura, a violência vira espetáculo. É o que a gente tá vivendo, infelizmente, no Brasil, que nos entristece muito, né? E ainda encontra, é, que é o mais triste ainda, a gente não sabe se é o pior, o criador ou a criatura. E eu, desde criança, eu sempre fui um apaixonado pela arte, pela cultura, e o carnaval me proporcionou isso. Eu me lembro, ainda muito criança, eu tenho 52 anos, embora não pareça, se alguém falar contra, ele deleta. Eu lembro da televisão que tinha na minha casa, que eu morava lá em Brumadinho, né? Moda de dizer, lá em Baixada Fluminense, era preto e branco, mas eu já admirava demais os grandes desfiles das escolas de samba, pelo que ela me transmitia culturalmente, através do samba, da arte visual. Eu era uma criança, sou filho de português, de pai e mãe, que adoram o carnaval. Meu pai já é falecido, minha mãe, graças a Deus, está conosco. E aí, isso sempre me encantou. Isso aí, eu acho que é o que me move, desde criança. E eu utilizei sempre a arte do carnaval, a leitura dos enredos, ouvindo os sambas, até hoje me recordo de sambas que já se vão mais de 40 anos e que estão na minha mente e que serviram de base para eu aprender muitos momentos da história. Coisas que nós não aprendemos, infelizmente, lendo livros imensos, seja eles quais forem, e que, infelizmente, no Brasil, não se usa a arte do carnaval, essa cultura que foi... ... Calma aí, acho que o sinal... O sinal cortou aqui para mim, Zé. Zé, está me ouvindo? Está cortando. Cortou para a gente. Acho que agora voltou. Agora voltou. O que acontece? Essa maneira de nós expormos para o mundo a arte do carnaval, que me encanta desde criança, o que me entristece, e aí eu acho que a maioria das pessoas que lutam pela arte, pela cultura, pela educação do nosso país, é saber que a gente não aproveita, a gente despreza, como deveria. Os homens públicos desse país, que têm pouca massa sefárica, eles não sabem a falta que isso faz. Então, vem lá de criança essa minha paixão pelo carnaval. A minha formação primeira foi administrador de empresas, porque, na época, eu era bancário. Trabalhei no banco durante 14 anos. saí porque não era o que me fazia feliz. Quando eu saí, eu fui trabalhar como corretor de seguros, mas ainda não tinha me encontrado com o prazer que me movia, que é a arte. Qualquer pessoa que gosta de produção, seja ela qual for, entende o que eu estou falando. E aí, no momento da minha vida, em 1992, já morando na capital do Rio, que já queria pagoar, eu tive o prazer de desfilar a primeira vez numa escola de samba, que era uma coisa que me encantava de criança, uma coisa que me deixava em êxtase. Era apoteótico tudo que eu só via pela televisão. De lá pra cá, eu nunca mais parei. E eu disse assim comigo mesmo. Qual foi a primeira escola que você desfilou? Uma curiosidade. Essa eu não sei. Eu te conheço, mas eu não sei. Foi. Foi assim, algo meio constrangedor, mas foi válido. Foi como experiência. A primeira escola que eu desfilei foi o Idos da Ponte, em 92, em homenagem a Marrom. A Marrom, era uma ala que simbolizava a sua mangueira, eram as mulheres vestidas de rosa e os homens vestidos de verde. E, por acaso, o Marrom, pra quem não sabe, é a Alcione, né? É, a nossa querida, isso, nossa querida Alcione, saudosíssima, né? Uma das maiores artistas que a gente tem no Brasil. E por que não fala do mundo? E aí, o que que acontece? Pra gente, tudo era festa. Ela tava no grupo especial, pra gente, era assim, o Ups, né? E a gente teve que, assim, por ironia do destino, eu nunca tinha pego numa pistola de cola quente. Eu não sabia o que que era. Eu sabia que tudo era confeccionado. Quando nós chegamos pra pegar roupa, no sábado, a escola desfilava no domingo, não tinha roupa pronta. O povo tava bebendo em cascadura e aí nós éramos um... Nós é... Vai vendo, vai vendo. Já era pra eu ter desencantado se eu não fosse apaixonado, né? E aí, o que que aconteceu? Éramos seis, sete ou oito amigos, amigos de longa data já, né? E a gente falou, e agora? Como que a gente vai pra desfilar? Se a roupa não tá pronta, o desfile é amanhã. A gente, todo mundo, maravilhoso de primeira viagem. Um ou dois já tinham desfilado, mas não tinha experiência e confecção de fantasia. Resumindo, tivemos que pegar na cola quente, pega daqui, faz dali e nós terminamos a fantasia. E saímos com a fantasia de lá. Em cascadura, que era o ateliê dessa presidente da ala e no domingo seguinte, estávamos nós lá estreando na Sapucaí com uma fantasia toda tembada, toda trucada. Não sei se era aquilo, figurino, só o carnavalesco deve saber, que eu nem lembro que era o carnavalesco na época. Eu sei que a gente queria desfilar pela primeira vez. A gente tava debutando. Desfilamos. De lá pra cá, nunca mais eu parei. Aí vieram consecutivamente. Aí eu desfilei vários anos na São Clemente porque me encantava aqueles enredos críticos. Eu sou apaixonado pelos enredos críticos que fazem a gente repensar nas situações do país. Aquela coisa da saúde. Ele falava sobre... N enredos que não vale a pena a gente citar agora senão a gente vai ficar a live só falando deles. Mas que sempre me atraíram. Como me atraíram da Caprichosa do Pilar, da União da Ilha e de outras mais escolas. Até que então, em um determinado momento, em 90 e... 90 e... Na Vila Isabel, em 2003, eu desfilei a primeira vez... Não, minto. 2001, eu desfilei num carro alegórico de... de... composição. Dali pra cá, não quis sair mais do gostinho, né? Aí comecei a aprender com alguns amigos, o querido Ronaldo Barbos que me ensinou a fazer... coisas. Um que já não está entre nós, me ensinou algumas coisas também, que já partiu pra outra dimensão. E outros amigos que vieram me ajudando e eu fui aprendendo a confeccionar a fantasia que eu desfilava, porque quando chegava o dia de eu pegar a fantasia, me deparava com a fantasia mal feita, onde machucava a cabeça, machucava a ombreira, machucava tudo e parecia que eu estava com a coroa de Cristo. E eu falava, poxa, se carnaval é prazer, é uma coisa pra você extravasar, pra você ter alegria, não pode ser uma fantasia que machuque e que te deixe sangrando que algumas vezes isso aconteceu comigo e com as pessoas que estavam ao meu redor. Falei, não, tem que ser uma coisa bem feita. Eu chegava em casa, perfeccionista e fissou, ariano, né? Aí, o que eu fazia? Eu consertava as fantasias, reforçava e não admitia. E foi isso, aprendi a fazer até que uma vez já com o destaque não importante. Um destaque normal em carros alegóricos, confeccionando a minha fantasia e de quem desfilava comigo, já me falavam que eu era o mestre das cabeças. E quem botava a cabeça que eu fazia, todo mundo ficava louco, falava, caramba, parece que eu estou sem nada, eu não sinto, eu me divirto. Falei, mas é assim que tem que ser. Até que me despertou em 2008, estou dando um salto, tá? A fazer oficinas, depois eu vou voltar lá atrás para falar do treino, a fazer oficinas. Em 2008, já existiu plumas. A gente começou, eu, mas alguns amigos, quando eu conheci o Levi, que é um grande amigo nosso, talentosíssimo. Ele entrou aqui agora, Pedro e Levi. Ele entrou aqui agora. Eu vou falar para ele que a gente vai descontar nele. Aí eu conheci Levi e tantas outras pessoas maravilhosas que eu tenho amizade até hoje. Marco Salles, Adir, várias outras pessoas aí que eu não vou lembrar agora. Cristina, que fez faculdade conosco, Angélica, um monte de gente gostosa, gente talentosa, que já gostaram do carnaval. E aí a gente fez oficinas com a cara e a coragem durante quatro meses. Estamos falando de 2008. Porque a gente não tinha recurso, não tinha patrocinio nenhum. O que a gente queria era transmitir um pouquinho do que a gente sabia para os alunos do curso que nós fomos formados lá, que você também chegou a cursar, que era o de gestão de festas e eventos carnavalescos. Porque a gente via que eles se formavam teoricamente, mas a maioria queria saber um pouquinho do fazer artístico, de pegar com as mãos, de manipular, etc. A Glória, Salomão, nossa amiga, também fez parte, ajudou muito a gente, botou a mão na massa, que ela já gostava do barco-barco. Mas agora, vamos voltar lá para isso que você me perguntou. Você me perguntou sobre por que surgiu... É, o Pumas, como surgiu... Vamos fazer o Pumas. Desfilante que eu já o era, desde 92, eu vivi os bastidores como desfilante e carnavalesco, apaixonado. Então, eu via muitas injustiças. E a maioria das injustiças, que até hoje perpetuam, infelizmente, era o descaso com os destaques e com os desfilantes. na sua maioria, pessoas GLBT, negros, comunidade, que eram desprezados e não eram respeitados. Principalmente os destaques na qual eu fazia parte. Então, aquilo me revoltava. Eu pensava assim comigo, já com a imagem, com o olhar de produtor. Como é que essas pessoas gastam tanto dinheiro, investem, dão o seu tempo, têm uma paixão enorme pelas suas escolas, estão ali ajudando a decorar o carro, porque, vamos frisar, que é alegorias e adereços e os destaques e as composições fazem parte da alegoria. Ou seja, ou ganha-se ponto ou perde-se ponto. Então, se um destaque não fizer na íntegra a leitura que o carnavalesco criou da sua fantasia, na hora do jogador analisar, ele vai tirar ponto da alegoria. E aí, para que se gastou tanto dinheiro se aquela fantasia não condiz com o enredo, com aquele recorte, daquela setualização do destino. E eu vi... É muito interessante você estar falando que, às vezes, as pessoas falam muito isso, né, Zé? Ah, mas as alegorias estavam lindas. Por que que perdeu ponto? Não sei o quê. E aí, as pessoas não entendem, né? Essa relação da composição do destaque ser o complemento daquele quadro, né? É um quadro que tem os seus complementos, né? É, o carnaval como um segmento do entretenimento, da cultura, da arte, ele tem muito isso. É muita gente opinando e pouca gente que entende, infelizmente. Assim como é o futebol, todo mundo é técnico, todo mundo escala o time vencedor, né? Mas nunca pegou na bola, sabe? Nem jogar peteca. Mas a gente deixa isso para lá, a gente escuta e filtra, né? E aí, o que que acontece? Lá pelo ano de 2005, já se vão aí 16 anos, né? 16 edições, mais 15 anos corridos, né? Nós estamos em 2020. Numa reunião com amigos que desfilavam conosco, não vou citar nomes agora, porque eu acho que não convém, porque eram muitos e a maioria assim, levava na brincadeira, ah, vamos fazer, vamos fazer, a gente quis fazer uma festa de destaque, porque a gente já participou, eu mesmo, eu ia muito, até com o meu companheiro da época e com meus amigos e com todo mundo que a gente fazia aquela turminha de ensaio técnico, a gente ia muito nos ensaios e em algumas poucas festas que aconteciam de destaques e essas festas, cada vez menos, eles eram prestigiados, não tinha público, as escolas não ajudavam em nada e aquilo me corruía, porque eu, enquanto produtor cultural, que eu já me sentia, tal qual, eu via assim, poxa, os caras contribuem tanto, botam dinheiro no bolso, sofrem, choram, são esculachados, eu cansei de ver destaque sendo jogado abaixo de carro, quebrando seus fazões, suas penas, suas fantasias e assim, sabe, e eles contribuíram para o resultado da escola ou o campeonato ou sei lá, o resultado que tenha sido e aquilo tudo me constrangia, aí eu falei assim, vamos fazer um encontro, que era uma coisa muito manbene, não era o que eu prêmio hoje, o que o prêmio para o uns e paiteis hoje é, ele não era aquilo, aquilo lá era uma festa para tudo não se acabar na quarta-feira, ao contrário da música do nosso querido Martinho da Vila, de 84, para tudo, a ideia foi o seguinte, para tudo não se acabar na quarta-feira, o carnaval acabou, em 2005, vamos fazer uma festa para a gente reunir o pessoal do Balacobaco, o pessoal, os destaques e a gente reverenciar de alguma forma, e olha que eu não bebo, é cara limpa, mas o pessoal gosta, eu respeito, então, a gente fez um encontro que na verdade se chamava festa de destaques, plumas e paiteis, porque eram palavras que a gente entendia que simbolizavam alegria, espontaneidade, o brilho e tudo que contribuía para o colorido e a integração do carnaval, eu queria unir palavras, pedir opinião de alguns mestres, de algumas pessoas, porque eu tinha palavras que eu queria conjugar, eu queria fazer, eu estava precisando entrar no clima, na harmonia, eu pincelei palavras e falei, o que você acha que deve ser? Eu sei que eu gostei de escutar as pessoas, eu nunca fui sabedor de nada, eu aprendi errando e quanto mais eu erro, mais eu aprendo, eu acredito que a gente aprende mais com a dor do que com as vitórias, as vitórias iludem a gente às vezes, então, lá em 2005, a gente fez na quadra da querida São Clemente, o querido Renato, que a gente chama de Renatinho, carinhosamente, da São Clemente, comprou o barulho, porque eu já era estilante da São Clemente desde 1900 e bolinho, conforme eu falei, em 93, 94, falamos para ele que a gente queria fazer uma festa de destaques e a São Clemente vinha acendendo, ela ainda não era escola do grupo especial, ela ficava sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas a gente tinha um amor que tem pela escola, porque é uma escola que ela fala o que a gente quer ouvir, né? E aí ele falou, não, faz aqui. Aí a gente, com a amizade que a gente tinha também de um desfilante, que era o Geraldo, da Lima Locke, que é um querido, entusiasta, decoramos a quadra da São Clemente, transformamos a quadra que não é nem o que é hoje, que é uma quadra digna, bonita, antigamente, ele nem poderia fazer nada na quadra, porque estava aquela coisa, se o Estado libera, não tinha nem luz, para começar. Vamos lá, não tinha luz, era uma máquina de peroseiro. Aí vai começar a parte trágica para vocês entenderem ao que tivemos que passar para chegar ao que é hoje. E aí, mas o que vale foi a intenção. Reunimos os destaques, chamamos um destaque de cada escola da época, associação, e do grupo especial. cada escola mandou um representante e foi um encontro. Alguns carnavalescos foram, mais simpáticos com a causa, e realizamos. No meio da festa, acabou a luz, porque o que era o Zen? Acabou. E não existia luz ainda, porque o Estado não deixava ligar a luz. Tinha aquela coisa burocrática, aquele ranço com o Sama, aquele preconceito. E aí a gente falou, e agora? Ia começar o show do Rick Valley que a gente tinha contratado para acontecer. nisso, a gente fez uma coisa que não se deve fazer. A gente fez um miau, porque o show não pode parar. A gente pegou um fio, alguém deu uma ideia, ligamos um fio lá na Presidente Vargas e fizemos um gato para funcionar pelo menos uma lâmpada no palco da São Clemente. E ali aconteceu a premiação. Sendo que nesse intervalo, destaques que a gente tinha, principalmente eu, que era desfilante, ao lado deles, pela situação precária que vivia o espaço da São Clemente e eles pertenciam a uma escola que ostentava uma posição melhor, quiseram ir embora. Aquilo me magoou muito. Eu fiquei magoado. Eu estou falando isso acho que pela primeira vez. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. só alguns destaques que eu tenho mais amizade e amigos de produção é que saem disso. Aquilo me magoou porque eu botei dinheiro do bolso ou eu e mais um amigo da época. Não deram valor àquilo, né? Não deram valor. Eles foram embora. Alguns falaram Ah, eu vou embora. A cerveja acabou. Ou a cerveja estava quente. E eles fizeram pouco caso. Esse pouco caso existiu muito durante muito tempo. Quem era da escola especial não se dava muito com a escola da classe mais baixa. Tinha muito isso. Hoje já não. Hoje eu acho que se integram mais porque viram que se a gente não se unir não vai chegar ao lugarinho. O samba já dura muitos anos. E aí a gente acabou fazendo. Aconteceu um show e fizemos a premiação aos trancos e barrancos. Naquele mesmo momento o pós-evento aquela coisa nossa do produtor os nossos fracassos não serviram para nos detonar nos afundar no buraco. eu repensei e pensei e falei assim vou fazer ano que vem não tive muito apoio mas nesse nesse decorrer do ano nós já estávamos o evento aconteceu acho que em maio de 2005 foi quando foi a primeira vez essa festa que não é o que é o prémio hoje eu deixo bem claro era um encontro de destaque e aí eu vim a fazer entrar no curso da Estácio de Sá no segundo semestre que ia me dar uma preparação mais apurada do que eu já vinha amadurecendo que era sobre produção sobre o olhar de gestão o porquê das coisas e aí alguns amigos queridos que estão até hoje comigo que eu só tenho a agradecer são amizades que você também conhece Boruna Cristina a Isabel tantos queridos a Angélica que é talentosíssima já foi para fora do país várias vezes começaram a frequentar ajudavam de botar no bolso cada um botava alguma coisa um comprava uma água o outro comprava alguma coisa a gente na verdade era um pouquinho de cada cada um botava alguma coisa a gente não tinha patrocínio como a gente também ainda não tem a gente cada um chegava com alguma coisa e fazia era um punhadinho daqui e o cunhadinho dali e acontecia o troféu muito Mambene não existia Levi ainda o artista que a gente tanto reverencia hoje era uma coisa Mambene os três primeiros troféus é de correr de forma assim de correr mas o que vale é a intenção quem tiver gostaria que até me mandasse uma foto que a gente quer fazer uma galeria para um registro que a gente vai fazer que é um outro projeto eu não os tenho porque na época era tão pequena a quantia de dinheiro que a gente conseguia juntar eram 20 troféus imaginar eram 20 troféus não tinha mais nada ninguém levava nenhum sobrando o que a gente hoje faz e dá para os nossos parceiros então os três primeiros anos a festa eu tive a ideia de fazer temática primeiro ano nós homenageamos o querido que já não está entre nós o Clóvis Bornai o segundo ano nós homenageamos o querido Xangô não é que o Clóvis Bornai não está mais aqui eu posso perguntar ele não foi embora né ele? é não ele deixou os discípulos né porque tem tanta gente que segue ele que faz um trabalho maravilhoso né que a gente a gente pensa que ele está sempre presente né é isso que você quer dizer? não eu quero saber se ele foi foi um dos que foi embora já que ele já morreu eu queria tirar essa curiosidade ele foi embora não ele ficou né ah não não sim é não ele ficou até o final ele reverenciou o nosso querido Ioconcúr Paulo Robert eu tenho fotos disso guardado ele ficou aí você vê as pessoas assim mais que mais nos respeitaram que mais deram o impulsionamento e encorajaram a gente foi justamente as pessoas que não precisavam disso e as pessoas que precisavam ser valorizadas que aí mais tarde vira-se um o Plumas e Paiteias Cultural o prêmio Plumas e Paiteias Cultural que aí a gente já está falando lá no terceiro ano ele passa a ser um processo de um projeto de valorização respeito conscientização e inclusão dos artífices e trabalhadores do carnaval dentro da economia criativa que a maioria não se vê dessa forma mas tem que se ver porque enquanto eles não exigirem esse respeito eles vão ser sempre pisoteados maltratados e tudo que a gente sabe entre linhas aí nós homenageamos Clóvis Vornais primeira edição estamos ainda na São Clemente não pulei não segundo ano homenageamos Xangô do Salgueiro querido maravilhoso com aquelas fantasias maravilhosas terceiro ano aí começou sempre assim todo ano tinha um problema nunca era 100% como a gente queria não diferente do que é o Plano de Edução os bastidores no segundo ano eu não me lembro qual era o problema que teve na época mas eu já comecei a inserir alguns trabalhadores que ao meu ver eram tão destaques e tão importantes quanto o destaque que eu idolatrava que subia no carro com as fantasias gloriosas e aí eu comecei a perceber pô eu desfilo eu desfilo na escola tal e eu vejo o Fabinho eu vejo o Anderson eu vejo não sei quem aí comecei a citar nomes que eu via desenhando figurinista etc que eu tinha uma admiração pelo talento desenhar carros desenhar figurinos ou é o aderecista tal que faz coisas brilhantes eles são destaques também eles merecem ser reverenciados ir para o palco ter o alofote e ganhar o prêmio 5 porque se eles não tivessem desenhado ninguém estaria no seu apogeu e aí no segundo ano a gente começou assim devagarzinho a incluir esses profissionais da economia criativa aí começou a vir o melhor carnavalesco do grupo especial o melhor carnavalesco não era série A na época era associação o figurinista o desenhista eu não lembro se já tinha costureira eram poucas categorias mas a gente eu já sentia é como se você identificasse ai como o cara chega lá em cima do carro né antes de ele pegar o que acontece é é eu não eu não o desenho é confecciona a parte de ação adereço é é assim o meu senso de justiça eu não achava justo uma festa só para quem tinha já algum tipo de mídia que embora eu acho que eles não tenham a mídia que eles merecem eu acho que eles deveriam ter mais mas tudo bem isso é um caso a parte e aí no terceiro ano a gente já incluiu mais nomes de categorias profissionais que a gente sentia que aquilo era uma coisa fundiante porque a gente sentiu que começou a ser um caldeirão a gente já era um movimento não era uma festinha para assim não era uma simples festinha não menos três anos nenhum tipo de festa simplesmente para falar de A ou B a gente queria falar A, B, C, D e dizer que até o FG ele tinha tanta importância quanto um glorioso Paulo Robert Neocimar Pires Carlos Reis e tantos outros Eduardo Leal entendeu tantos outros famosos maravilhosos que deslumbram umas alegorias entendeu então eu queria por que o figurinista por que não o estilista por que não o desenhista por que aquele cara que fica na fibra e etc aí a gente começou a incluir aos poucos no terceiro ano só para você ver o primeiro nem que bota o destaque em cima do carro né que tem a ferrada sim mas aí é isso exatamente e aí no terceiro ano já começou a ter assim um pouco de xabu diante assim é tipo a ganância do ser humano que está do lado de fora e não entende que a gente fazia um trabalho de inclusão e a gente não cobrava um centavo nós nunca cobramos ingresso porque a gente não vê dessa forma porque eu não acredito em nenhuma premiação ou qualquer outra coisa que seja para valorizar o profissional a não ser quando é um Oscar né que é outro assunto outro país é um país de primeiro mundo que valoriza a arte acima de qualquer coisa não é o nosso Brasil nosso país está engatinhando a gente vê hoje o que a gente sofre na pele diante de uma pandemia né imagina se aqui tivesse um vulcão um vulcão que erupção que queimou todo mundo não ia ter nem cinza para a gente falar agora né então aí a gente estava fazendo um centenário 2007 era o terceiro ano do prêmio ele já se chamava Prêmio Plumas e Pai Intercultural acabou aquela coisa não bem aquela brincadeirinha que alguns amigos até colaram fora já não participavam como era antes porque eles viam que eu queria uma coisa séria eu não queria uma coisa uma brincadeira de amigos ou uma coisa eu queria profissionalizar de uma forma que todos se sentissem bem e aí é um prêmio é porque eu não sei assim acompanhando os três últimos anos que eu tive com você no Plumas é um prêmio mais técnico né a gente aí é claro o prêmio ele é sempre uma celebração mas ele é uma forma mais técnica e mais séria né de você poder celebrar o carnaval né e não ser só o melhor samba enredo melhor ala né é exatamente isso é mais um oba-oba no sentido de de um festejo do carnaval né aí você não você quer dar de idilidade para essas pessoas né e como e como crítico no sentido no sentido bom da palavra não é crítica por crítica crítica por crítica é melhor a gente ficar com a boca fechada agora crítica construtiva sempre é bem-vinda e foi através das críticas das pedras nos caminhos que surgiram de vários sabores que amigos como o Tiago como você mais o Tiago e o Levi mais ainda que estão mais tempo comigo né a Cristina a Isabel que estão aí esse tempo todo elas sabem que as críticas as pedras no caminho todos os problemas que aconteceram por causa de vaidades e disse-me-disse essas coisas que acontecem infelizmente no mundo artístico que ainda é tido como algo mandem serviram de alicerce e para nos melhorar tá só para você ter uma ideia em 2007 eu fui eu queria homenagear uma das maiores personalidades de vender o Brasil lá atrás enquanto nenhum brasileiro vendia era o centenário de carne e miranda que é a coisa mais carnavalizada e mais importante para a nossa cultura que brigou numa época que o rock explodia e entrava pelo mundo afora em plena ditadura em plena época que o mundo estava todo dividido nazismo etc estava uma portuguesa que era mais brasileira do que todos nós juntos de qualquer escola de samba ela estava lá vendendo a brasilidade aquela coisa da carioquês do carnaval não tem coisa mais carnavalizada e aí eu fui até a sobrinha dela que é a última geração me apresentei como aluno da Estácio de Sá que eu ainda era e falei que a gente queria fazer uma homenagem sem fins lucrativos e que essa homenagem seria o que? nós íamos cantar no evento alguma das músicas dela e o troféu ia fazer uma menção à representatividade que ela tem junto ao carnaval aí ela cresceu o olho como cresce até hoje porque até hoje quando não tiver nunca em domínio público nada se faz para a saudosa pequena notável carne miranda exatamente e aí o que aconteceu ela falou que ela queria não lembro se era 40% ou 30% do que eu fosse ganhar mas aí eu voltei lá e falei peraí deixa eu voltar ao que eu te falei lá atrás 30% ou 40% de zero é zero eu não vou vender nada é um evento de inclusão nós não vamos vender nada nem ingresso nem troféu nem miju nem nada você não está entendendo eu não tenho dinheiro aí ela falou se eu não ganhar nada eu não autorizo homenagear a carne miranda eu falei ok desliguei o telefone amargurado entristecido mas eu falei já passei por coisas similares mas assim vinha numa crescente até aquelas coisas vinham absurdas aí naquele mesmo ano era o centenário do nosso querido e saudoso Braguinha eu abusado que sou e não querendo falar não vai me abater isso liguei para a filha dele um beijo para ela porque é uma pessoa com uma humanidade com um senso de inclusão social muito maior do que qualquer um deveria ter ela escutou eu falar o que nós íamos fazer ela falou assim não eu autorizo pode fazer e aí nós homenageamos em 2007 o Braguinha cantamos músicas maravilhosas do Braguinha no palco da São Clemente o troféu foi um artista plástico da época da sua sala eu não lembro o nome dele agora ele estudava com você a Glória Salomão ele fez o troféu eu esqueci o nome dele agora me perdoe porque não dá para gravar tudo e aí o troféu fazia uma menção com essa voz de Copacabana a uma foto que tinha da Carmen Miranda com aquela coisa alô alô Carmen Miranda da banana acabou que indiretamente a gente vinculou a Carmen Miranda mas não teve nenhum problema não passado isso passado isso a gente os problemas não paravam todo ano sempre tinha um problema era desde o financeiro até problemas que assim de produção de falta falta de de logística etc e tal tudo que acontece até hoje ainda acontece 2008 eu já estava formado lá no curso da Estácio de Sá de ir fazendo uma pós-graduação e aí a querida que foi nossa professora filha de Cartola era centenário de Cartola eu pedi autorização a ela e ela autorizou homenagearmos Cartola e a gente falou assim vamos partir para os locais que se identificam com o homenageado porque para mim a importância era passado presente futuro não era só uma festinha tinha que ser uma festa que tinha um troféu temático que a cada ano ele nunca ia ser igual se você ganhar o troféu anos consecutivos você não tem um troféu igual você vai ter obras de arte diferentes porque no meu END artistas que são todos eles independente de qual classe que eles estejam desde uma costureira até um grande carnavalesco eles merecem respeito merecem algo digno uma coisa para guardar e lembrar olha eu fui homenageado um dia em homenagem a Zé Catimba em homenagem a Maurício Matos a Monarco a Chiquinha Gonzaga isso para a gente é muito legal porque o carnaval é isso a gente não conta história a gente não fala em rios maravilhosos porque o troféu também não pode retratar essas pessoas e aí para mim isso era primordial alguns até falavam ah não faz uma plaquinha que é mais fácil é mais barato e aí sobrar mais eu falei mas a minha intenção não é sobrar mais eu não estou eu não estou produzindo o evento para ganhar dinheiro ao contrário desde o início eu boto eu invisto porque produção cultural engana-se no Brasil quem acha que vai ficar rico de uma forma assim tão rápida não é assim e muitas das vezes não acontece né amigo a gente sabe disso e aí a gente homenageou o 2008 do Cartola aconteceu no Centro Cultural Cartola nada nada ligado à escola e sim ao Centro Cultural Cartola foi legal nós colocamos um público maravilhoso nós conseguimos o apoio de uma cervejaria Itaipava que deu cerveja para todo mundo foi muito bacana muito legal e aí foi assim começou uma confraternização maior e ambiental e as pessoas sentirem a nossa força a gente começava a ter pés e braços para falar ó eu estou até apresento pessoas ilustres que eram profissionais que o Bruno que era nosso diretor da Universidade que você vai lembrar ele me ligou porque tinham pessoas da 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 maior empresa de internet do mundo gente a oi tinham tinham quatro gestores aqui no Brasil fazendo um curso junto com a Estácio e eles queriam conhecer o carnaval em pleno maio não tinha nada acontecendo e aí ele falou posso levar eles sim pode levar reservamos um espaço lá no centro lá no centro lá no centro e eles foram para lá daqui a pouco eu vou levar acho que é do Google do Google acho que é uma coisa assim e aí veio 2009 2009 a gente é o centenário do grande Noel Rosa aí a gente pensou que lugar que a gente vai fazer para reverenciar em plena vila Isabel Noel Rosa não tinha outro lugar a não ser a quadra da da querida de Isabel e aí a pedidos de pessoas que eram da gestão e a quadra da da querida de Isabel botamos lá em torno de 4 mil pessoas que é uma coisa quase que inusitada de louco sem dinheiro sem estrutura que nesse ano também deu chacu o troféu o Levi sabe disso o Levi é testemunha viva disso que eu não estou mentindo faltando uma semana para o evento a gente descobre que o artista que se dizia que ia confeccionar a arte que o Levi criou foi a primeira vez que o Levi criou o troféu que era uma réplica de Noel Rosa tocando violão chegamos lá o cara gastou o dinheiro e não pagou a empresa que ia confeccionar o troféu nós estávamos há dias amigo faltava 5 dias para o evento na época na época eu falei eu desabafei falei com o querido diretor que até foi premiado na época o Ricardo Fernandes desabafei Ricardo eu não sei o que eu vou fazer os troféus todos não vão eu só tenho a base que eu comprei separado para levar para lá que era de madeira aí o Ricardo Fernandes até me ajudou ligou para o cara falou eu o que estou pagando não sei o que não adiantou nada o cara é um senhor de 60 e poucos anos infelizmente viciado nunca mais a gente viu dinheiro esse quem estava nos ajudando nessa época era a nossa amiga a Glória Salomão também era aquele negócio nós não tínhamos patrocinador nós tínhamos mecenas pessoas queridas que acreditavam na proposta e aí o que eu tive que fazer ela já tinha parado é engraçado você falar isso agora eu fico pensando eu vi um há pouco tempo vi uns documentários de carnavais antigos o carnaval sempre passou por esse lugar sempre por pessoas que se chamam muito assim pessoas que sempre gostam do carnaval mas nunca num lugar tão técnico e profissional pessoas que de fato empresas que chegam ali investem por que essa dificuldade do carnaval ter essa eu acho que existe eu acho Bruno que ainda existe um preconceito ainda acho não tenho certeza esse negócio de achar não deve nem se falar existe ainda um ranço não é uma burguesia uma elite idiota em pessoas que não tem cultura eu sempre falo assim quem não tem cultura não conhece a arte aí ela menospreza ela seja qual for teatro, cinema circo manbeg não importa eles criticam porque pra eles ter cultura já afeta eles porque a arte a cultura a gente sabe que insere as pessoas no universo encanta ajuda as pessoas a quererem ter mais conhecimento e aí acabou que eu fiz um empréstimo no banco paguei 12 vezes e o troféu que estava lá no dia passou 2009 chegou 2010 2010 a gente assim meio que maluco querendo também sair do campo de não ter aquele lugar sempre o mesmo a gente foi homenagear o Osvaldo Sargentelli né um visionário também do que trabalhava em samba daquela forma peculiar dele e a gente falou tem que ser uma casa de show quem faz alguma coisa de casa de show sem dinheiro sem patrocínio aí surgiu uma ideia de amigos que falaram eu acho que eu consigo um desconto alguma coisa assim aí os caras estavam praticamente já parados sem atividades para e aí a gente também realizou um pouquinho daqui um pouquinho dali não tinha patrocínio era um amigo ajudava daqui o amigo ajudava daqui eu botava do meu bolso eu Gustavo né ele sabe muito bem o que eu estou falando que é o meu sócio do Plumas a gente tem a empresa aberta em 2010 que aí a gente já começa a escrever se tornar um olhar profissional a gente abre a empresa registra tudo e aí a gente via a gente tem que parar de ser manbene e aí o que que acontece a gente registrou a empresa botou do bolso como botamos vários anos e aí a gente registrou no instituto de patentes a gente abriu a empresa que está aberta até hoje botamos sempre dinheiro nos nossos bolsos a gente investiu o que a gente acreditava era uma paixão que nos movia fomos pra lá homenageamos Sargentelli eu lembro que na época eu emagreci deu tanto transtorno que eu não vou citar agora porque senão a gente vai ficar falando muito de unhas e a mandiola a gente já está na reta final vamos pular vamos mais assaltar aí de 2010 a gente foi aí a gente saiu do campo da festa ou fomos homenagear o querido Arlindo Rodrigues fomos pro teatro Carlos Gomes foi uma casa que sempre nos recebeu muito bem homenageamos ele foi o primeiro ano que nós tivemos o apoio da RioTour que eu só tenho a agradecer a gestão anterior que nos ajudou durante até 2017 atual gestão já não mais nos ajudou sempre ajudando uma pequena parcela que pelo menos nos custeava assim uma rúbrica ou outra e o troféu o restante era sempre eu e Gustavo e alguns amigos botando do bolso sempre mas acontecia e assim todos os anos tinha sempre alguma coisa algum entrave alguma coisa que não funcionava luz que estava problema mas a gente queria sempre ousar até que no ano até que no ano de 2000 e a gente já em 2012 fomos para a cidade do samba eu vou começar a dar uma corrida a gente homenageou Donga o primeiro compositor e aí graças ao querido Rui Degrã que é um excelente profissional que você também conhece que está com a gente desde lá junto com o Jumago Oliveira mais um elenco de bailarinos e artistas que também faziam parte do carnaval começamos a montar um espetáculo um mini espetáculo que a gente entendia que o carnaval é isso e aí a gente fez homenagem ao Donga com o mini musical homenagem em 2012 a Chiquinha Rosaga em 2013 as rainhas do rádio em 2014 eu estou pulando alguém estou pulando Donga ela só foi em 2015 foi em 2015 foi em 2011 em 2014 as rainhas do rádio que é uma grande eita está travando Zé está me escutando e está travando aqui para mim a gente fiscal com o lógico um trabalho profissionalíssimo 2019 que você já estava com a gente 2018 você já estava 2019 o Aloysio e 2020 que a gente pretende realizar o nosso querido produtor Maurício Matos falei para caramba atualmente atualmente são mais de 70 categorias né não são 42 categorias que geram em termos de 70 premiados 42 categorias profissionais que aí como tem mais de um e aí são dois grupos aí geralmente dá uma média de 70 premiados atualmente teve uma época quando nós premiávamos todos os grupos da intendente que a gente teve que parar em função dessa crise que já abateu a gente durante os quatro últimos anos nós não tivemos mais condições de infelizmente olhar como deve ser a intendente mas a gente pretende um dia voltar que nós já premiamos cento e poucos profissionais numa única noite na cidade do samba com apoio da Liesa e de alguns parceiros que proporcionaram a gente fazer lá fala para a galera aqui acho que as categorias que as pessoas menos esperam de serem premiadas porque a gente está muito acostumado a ver carnavalesco intérprete isso são categorias mais comuns que a gente costuma ver que são as pessoas que estão no holofote mas você podia dizer que para a gente categorias que as pessoas eu não sei mas assim para dizer para a galera a gente vai buscar sim a gente vai buscar lá nos bastidores seja nos quintais das casas ou nos seus ateliês não importa onde ou nos barracões o mais escondido todas as profissões e isso a gente só a gente só teve essa abertura graças aos grandes profissionais que valoriza e aí a gente tem design a gente tem sapateiro a gente tem aderecista figurinista desenhista gestor de ateliê que é importantíssimo que eles produzem a primeira peça e aí depois eles levam isso para a escola para ser avaliado a gente descobriu profissões que a maioria até o canal de televisão que mais cobre esses anos todos eles mesmo não sabem porque nunca fizeram trabalho nenhum com esses profissionais esses profissionais eles são pessoas humildes introvertidas que às vezes não conseguem se vender o talento que eles têm mas é imenso se a gente valorizasse a economia criativa que é o que a gente vai falar toda segunda-feira essas pessoas teriam espaço o ano inteiro para trabalhar o que mais nos move você sabe quantas vezes a gente conversou sobre isso é que essas pessoas têm o talento para trabalhar no teatro no cinema no circo entendeu nas ruas em cenários em festas em eventos a maioria hoje alguns trabalham direto nas festas caipiras que são maravilhosas que o Rio de Janeiro perdeu o protagonismo que a gente sabe muito bem há mais de 50 anos indo para o Nordeste a gente tem que parar de perder o protagonismo porque a gente não valoriza esses profissionais esses profissionais estão sempre escondidos e aí para quem não entende ou quem não conhece acho que existe um mentor só um feitor de milagres um salvador da pátria não existe existe um grande gestor às vezes mas às vezes não é bem assim existe bons profissionais que abraçam a obra e encarnam aquilo ali independente de receber e a gente sabe que muito bem que muitas às vezes infelizmente em pleno 2020 que nós estamos não recebe o valor digno do seu trabalho infelizmente é a parte do mundo você sabe que minha mãe fez durante algum tempo um trabalho com artesanato do estado do Rio e eu acompanhei alguma coisa de perto não tão próximo mas eu vi algumas ações e é muito interessante de perceber que como o Rio de Janeiro tem uma grande facilidade de perder a sua identidade cultural de a gente não ter a nossa própria identidade cultural a gente olha para o Nordeste a gente vê a identidade cultural no Nordeste do país a gente olha para o Norte a gente vê a identidade do Norte a gente olha para o Sul a gente vê a identidade do Sul com as suas festas de cerveja Blumenau e o Rio de Janeiro ele tem uma grande facilidade de não ter uma identidade do seu artesanato da sua construção isso tudo se descaracteriza de uma forma muito eu diria que quase que fluida é muito muito natural como vai ficando pelo meio do caminho a identidade do Carioca ela meio que se mistura e no final ela se perde o que é isso a gente quando estudou sobre a festa junina durante o ano passado que a origem da festa junina ela é do Rio de Janeiro e muita gente me dizia que é do Nordeste mas não o Rio perde esse lugar de protagonismo então eu acho que o Carioca tem que começar a perceber mais o porquê que a gente está perdendo tanto protagonismo diante de um país tão tão plural então a gente está fazendo muito essa significação da obra de arte do artista do e eu acho que o Carnaval ele é essa grande potência né que revela essas outras artes como você falou né ele é quase o topo dessa cadeia que vai se ramificar para outras áreas da cultura né como teatro como a música como todos dizem né o Carnaval ele é uma grande ópera a céu aberto né exatamente em movimento como essa passando quatro mil pessoas cantando dançando enfim caramba 27 segundos Zé que a gente tem para terminar queria te agradecer a gente não vai conseguir estar fácil por 20 segundos mas queria te agradecer e te dar as considerações finais aí para você né agradecer a todo mundo que fez com que a gente esteja até aqui né que a gente chegasse até aqui se eu esqueci o nome de algumas pessoas e dizer que toda segunda-feira a gente vai estar aqui com